Sobra o chocotone aí do seu Natal e você não sabe o que fazer com ele? Tá aí a receita perfeita pra você, pudim de chocotone. Meus amigos, pensa numa receita surpreendente com sabor intenso, lembra muito, mas muito pavê, só que muito mais saboroso e muito mais delicioso. Você pode fazer aquela receita tradicional de pudim, que são 3 ovos, tá? Uma lata de leite condensado e um copo de 200 ml de leite, ou então a mesma latinha que você usar do leite condensado, você meça o leite. Só que aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou fazer essa receita tradicional, eu vou fazer uma das que eu mais gosto, tá? Existem 3 receitas de pudim que eu particularmente acho que é perfeita. Uma é aquela que eu postei semana passada pra você, se você não viu, clica aí no card, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Como fazer o pudim perfeito, amarelinho, lisinho, sem nenhum furinho. O famoso pudim de gemas, né, meus amigos? O segundo pudim que eu mais adoro é esse que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu vou adicionar aqui, ó, 3 ovos, tá? Uma caixinha ou 200 gramas de creme de leite, uma lata ou uma caixinha de leite condensado integral, integral, tá bom? De 395 gramas. 100 ml ou meio copo de leite, tá? E vou adicionar, ó, leite em pó, aquele famoso, aquela marca lá que a mamãe passarinho faz pra poder criar seus filhos. Vocês entenderam a charada, né? Então, você coloca aqui, ó, aqui eu tô usando 100 gramas, tá bom? Ou uma xícara, bem cheia. Ó, adicionar esse trem aqui, ó. E agora? Eu vou liquidificar isso aqui por 3 minutinhos. Misturinha já completamente batida, meus amigos. Agora vem o astro do nossa... Do nosso... Do nossa... É ótimo, né, meus amigos? O astro da nossa receita. Isso aí, Will. Vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui, ó, o chocotone. Geralmente, quando passa o uratão, sobra bastante chocotone, né, pessoal? Não sei se aí na sua casa sobra. Aqui em casa não sobra, não. Não vou mentir pra você, não. Mas em algumas casas sobra. Vamos fazer de conta que sobra. Então, você vai pegar os chocotones, vai partir em fatias e vai tirar, ó, essa pelinha que fica aqui nele, ó. Tá vendo? É bem simples. É só você puxar aqui, ó, que ela vai sair, ó, por inteiro, ó. E aí, o que a gente vai fazer com essa pelinha, ó? Nós vamos comer, ó. Depois que comeu muito essa pelinha, nós fazemos a... Nós prosseguimos a receita, né? Então, enfim, tá aqui os pedaços dos chocotones, tá vendo? Eu vou pegar esses pedaços e vou partir, tá? Em pedaços irregulares mesmo. Aqui tem um chocotone inteiro, 400 gramas. Essa receita, você pode fazer até essas 400 gramas, tá? Não faz mais, porque senão vai ficar muito enjoativo. Ou seja, de 400 gramas pra baixo. Aí você vai colocando do jeito que você achar melhor, tá bom? Partir eles aqui, ó, desse jeito. E vou pegar, ó, a minha forma aqui já tá, ó, caramelizada, ó. Você ainda não sabe fazer uma calda de caramelo perfeita? Eu vou te ensinar agora. Essa é sensacional. Vem comigo. Bom, e pra fazer essa calda de pudim, é a coisa mais fácil do mundo, tá? Eu vou tá usando aqui açúcar refinado, porque deixa a caldinha mais douradinha, mais espelhada, mais perfeita, tá? Coloquei aqui duas xícaras de açúcar refinado. Vou esperar isso aqui derreter até ficar no ponto de caramelo, tá bom? E logo em seguida vou voltar aqui e vou colocar os dois ingredientes restantes. Olha aqui, meus amigos, ó, completamente diluído. Agora eu vou pegar, ó, um copo de água quente, tá? Cada duas xícaras de, ou dois copos, né, de açúcar que você usar, você usa um de água, tá? Eu uso água quente pra poder agilizar o processo aqui e fica melhor, tá? Vou condicionar aqui no cantinho, ó. Juntamente com, ó, cinco gotinhas de limão, ó, cinco gotinhas de limão. O limão vai fazer com que essa calda ele não cristalize. Quando você levar pra geladeira a calda, ela não vai ficar dura, tá? Então por isso que eu coloco o limão. Você pode substituir por vinagre se você quiser também. E pode ficar tranquilo que não vai ficar ácido o sabor da sua calda. Agora é só esperar esse negócio de diluir aqui, ó, um minutinho e tá pronto. Um minutinho se passou e olha aqui, ó, já tá no jeito, ó. A calda cai até, ó, em ponto de fio, tá vendo? Desliguei o meu fogo. Agora eu vou esperar isso aqui esfriar pra poder jogar dentro da minha forma. Vou pegar, ó, a nossa massa de pudim, ó, e vou colocar, ó, a metade somente, ó, usando uma colher, né? Não vou colocar metade não. Falar a verdade, eu vou colocar um terço. Não vou colocar toda ela não. Ó, coloquei aqui, tá vendo, ó? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vim, ó, com os pedaços dos chocotones. Pode ser usado também, pessoal, panetone, tá? Se você quiser. Ah, e outra coisa bem importante que eu esqueci de falar pra vocês, vocês podem fazer, ó, na forma de pudim tradicional, tá? Aí fica bem legal também. Como essa forma aqui que eu tô usando é um pouco mais curtinha, ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? E aqui vai caber pouco chocotone, pra falar a verdade, ó. Então eu vou colocar o tanto que eu achar que vai ficar bom. Coloquei um bocado e agora, ó, eu vou vim aqui, ó, com gotas, ou então pedaços de chocolate, 90 gramas somente, tá? Vou pegar ele, ó, e vou jogar aqui, ó, tudo irregular, dessa forma, ó. Vou pegar mais pedaços de chocotone, vou colocar aqui, tá? Pra cobrir bem, ó. Pego mais chocolate e coloco aqui. E vou intercalando aqui, ó, com chocotone também. Prontinho, ó. Colocado aqui. Eu não coloquei todo o meu chocotone, eu coloquei em torno de 250 gramas. Sobrou um pedaço aqui ainda, ó, tá? Esse aqui nós vamos traçar, minha mulher gosta de um chocotone que vocês não fazem ideia, tá? Ó, agora nós vamos com o restinho da massa, ó, e jogar aqui em cima, ó. E agora nós vamos levar pra uma forma maior, por quê? Como um pudim, ele é assado em banho-maria, né? Então eu vou pegar uma forma maior, vou colocar o meu chocotone aqui, meu chocotone, meu pudim de chocotone, E agora eu vou encher de água quente aqui e levar pro forno, tá? Forno pré-aquecido, 200 graus. Vou deixar lá em torno de uma hora, como se fosse um pudim mesmo, combinado? Meus amigos, olha só que trem mais lindo que ficou! Vocês não fazem ideia do cheiro de chocotone que tá aqui na minha cozinha. Vocês não fazem ideia mesmo, tá um cheiro muito delicioso. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, é que essa etapa aqui, ó, você pode fazer na airfryer se você não quiser fazer no forno, tá? Você coloca dentro de uma forma que possa ir na airfryer, cobre com papel alumínio e leva lá pra airfryer que vai assar bem mais rápido, tá? Ó, agora eu vou deixar esse trem bonito, nossa, ficou muito bonito. Vou deixar esse trem aqui bonito agora, ele esfriar, vou levar pra geladeira e vou deixar ali até ele ficar bem geladinho na geladeira e logo vou desenformar e mostrar pra vocês como que ficou. Olha só. Agora, meus amigos, é só desenformar essa belezura. Olha só que coisa mais linda, mais diferente e o cheiro que tá aqui, meus amigos, tá espetacular. Ó, agora vem comigo aqui, ó, pra você ver, ó, olha que coisa mais bonita, bem diferente, né, meus amigos? Olha, parece até um bolo pudim, mas não é, é um pudim de chocotone, olha isso. Agora vem comigo aqui, ó, que eu vou tirar um pedacinho pra mostrar pra vocês a textura desse trem aqui, ó. Olha, ó, 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 ó. Olha isso, ó, olha isso, meus amigos. Ah, meus amigos, se eu fiz a sua boquinha virar um brejo, ajuda o Willzinho aqui, desce o dedo com força nesse like aí. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Faz essa receitola e me marca arroba Will Procópio. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!